Música Conheça Portugal e Espanha em 2018 Com Padre Eusébio você irá a Portugal em Lisboa, Nazaré, Fátima e Coimbra E na Espanha conhecerá Santiago de Compostela, Toledo e Madri E você que é evangelizador porta a porta terá 50% de desconto nesta viagem Saída 25 de fevereiro Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus Música